Adamastor Ícaro Redimido Capítulo 14 Um homem sem memória A morte é o fim somente da organização carnal temporária de que se serve o Espírito em sua romagem terrena. Limita apenas uma das infinitas dimensões da vida que se desdobra além, em panoramas inalcançáveis para a mente humana. Para o Espírito em evolução, sujeito a quedas e recomeços, os recursos propostos pela mente divina para sua educação são ilimitados, sobreponto-lhe a reduzida capacidade de empreender o mal e sofrer-lhe as consequências. Embora isso não justifique a permanência do desacerto, é lidar no livre-arbítrio para errar, pois sempre é possível o reparo da consciência ferida e vir penteada pelo desamor. Os atropeiros não compensam os abusos livremente pretendidos, mas todas as oportunidades são oferecidas para a regeneração do Espírito e o seu retorno definitivo ao seio amoroso do Pai, que o aguarda com paciência e o que é livre na capacidade de eleger e agir, vivendo, enfim, por espontânea vontade, confinado nas fronteiras do amor sem mites. A dor comparece como um recurso de correção, inibindo novos sofrimentos para que o Espírito conquiste a alegria perene, herança genuína com a qual foi criado. Além dela, o amor se estabelece como auxílio poderoso, capaz de cicatrizar as maiores chagas do Espírito, remédio seguro, sempre disponível na criação, em qualquer instância, aguardando somente que a vontade do ser se manifeste para utilizar no proveito de si mesmo. Por isso, o apóstolo, o pescador, nos asseverou que a benevolência pode cobrir a multidão de nossos males. Não fosse o amor de Heitor por sua pupila, estaria ela entregue ao dissabor de um traspasse doloroso e prolongado. O óbito a surpreendera com o coração desalentado e a alma despreparada para uma vida espiritual feliz. Porém, a misericórdia do Pai lhe sustentava os passos vacilantes na nova existência que iniciava. Se a lei é capaz de punir, ela o faz com o escopo único da correção, nunca visando a semeadura de desesperos, frutos exclusivos à própria desdita do ser. E se é possível o amparar, antes que a coimar, esta, sem dúvida, é a opção da misericórdia divina. Caterine seguiu seu caminho e não nos cabia acompanhá-la por hora. Heitor a ampararia com a dedicação de verdadeiro e amoroso Pai, orientando-a com segurança na nova estrada que se desdobrava aos seus pés. cumprirá-la, embora com dificuldades, a tarefa que a vida lhe pedira e se foi protagonista do escândalo era porque o escândalo se fazia necessário. Não fosse a disposição de Heitor em amparar Alberto, possivelmente não estaríamos empreendendo a sua assistência naquele momento. Mas a misericórdia de Deus a ninguém abandona e assiste o homem através do próprio homem, sem que ele se dê conta de sua amorosa presença. Alberto, em obediência à providência divina, foi recolhido no departamento de embrioterapia na mesma enfermaria que anteriormente visitara em companhia de Adelaide. Em breve, acompanhado da dedicada amiga, retornavamos ao local assim de nos certificarmos nos novos rumos a tomar em nossa tarefa de trutoria. Embora amparado pelo departamento, continuava ele sob nosso encargo e devíamos nos inteirar de suas novas necessidades. Ainda não conhecíamos a sua história e ignorávamos as causas que o levaram ao infeliz auto-extermínio. Mas, no momento, nossa expectativa se direcionava ao estado em que iríamos encontrá-lo. Ter-se-ia fixado na embriomofia? Necessitava de novo e urgente o mergulho na carne? Haveria ainda o risco de ovoidização? O espírito que é abortado na fase de desenvolvimento embrionário tem destino falhado, guardando dependência direta de sua condição evolutiva e do período em que deixa o corpo em formação. De modo geral, aqueles que interrompem sua incursão na carne antes da terceira semana de gestação desligam-se quase que automaticamente de suas vestes orgânicas ao serem abortados. Seus liames com o belo espírito feminino são mais fortes do que com o próprio corpo em desenvolvimento e continuam por tempo indeterminado de ungido às mães que o abortaram por qualquer motivo que seja, aguardando nova oportunidade de renascimento segundo programação espiritual. Por isso, na maioria das vezes, o espírito expulso até essa fase é o mesmo que torna a nascer logo depois. Esta é a forma como a natureza protege estes seres surpreendidos em delicada situação de trânsito entre os dois mundos. Os que falecem depois da terceira semana de modo geral abandonam a intimidade materna juntamente com seus restos orgânicos estando o desligamento perispiritual subordinado aos mesmos princípios que norteiam a desencarnação em geral ou seja, guardam dependência direta com a posição evolutiva de cada um sendo tanto mais dificultosa quanto menos evoluído é o ser. Alguns, da mesma forma, podem voltar à união quase imediata com suas mães aguardando um novo nascimento quando assim programado enquanto que outros são cuidadosamente recolhidos às casas assistenciais que se dedicam a este tipo de amparo qual o departamento de embrioterapia. Estejam seguros os homens de que o mundo espiritual dispense especial atenção a estes espíritos da mesma forma que na terra se cuida com desvelo dos bebês prematuros. Aqueles que não tornam a carne logo de imediato demandam um período variável para se recuperarem de acordo com seus potenciais evolutivos. Uma pequena parcela de modo geral o linda dos ovoides ou suicidas não se recupera tornando-se embrióides como vimos presos ao molde embrionário tendo a encarnação como única possibilidade de volver à normalidade da forma. Sabemos, no entanto, que os liames do pretérito e as forças do ódio podem alterar todas essas condições modificando sobremaneira os destinos dos envolvidos. Embrióides comprometidos com processos dolorosos como mentes renitentes criminosos do passado podem cair nas garras de espíritos malignos servindo-lhes aos interesses nefastos situação bastante rara que cria graves consequências para o ser exigindo a interferência da misericórdia divina. um aborto criminoso como regra geral estabelecem-se laços de ódios recíprocos atando mãe e filho tecendo destino de amarguras para ambos com difícil solução no tempo. Mesmo transportando precárias condições orgânicas os embriotes podem promover de imediato acirrado atacar as infelizes mães que os abortaram em triste urdita obsessiva que pode conduzi-las à loucura ou mesmo à morte. Fora do âmbito dessas conjunturas dolorosas os embriotes de modo geral encontram socorro nos serviços especializados de assistência onde são amorosamente cuidados a fim de se restabelecerem do choque reencarnatório ou tornarem em curto intervalo de tempo ao vaso físico. Ao chegarmos ao departamento de embrioterapia fomos surpreendidos por Fausto que nos informava haver transferido Alberto para as câmaras de retificação. O amigo se desculpava por não termos inteirado do fato a tempo mas a nossa alegria pela notícia suplantava qualquer sentimento de desagrado. O tarefeiro nos dava conta de que o pequeno impulso contrativo do deselace de Alberto esgotaram-se prontamente dando início à efetiva expansão do construtor perispiritual levando ao seu pronto refazimento. O tratamento proposto redundara no resultado esperado. Como o desamor não interferia no processo e uma onda de simpatia que amparava a aula desvalida que até mesmo Fausto dizia não saber de onde provinha nosso amigo pôde se recuperar pois detinha suficiente potencial evolutivo para isso. Apesar do aborto de ter sido de onda imposição o processo fora benéfico o bastante para efetuar o saneamento de suas energias negativas evacuadas com proveito para a massa embrionária. A embrioterapia tinha sido bem-sucedida podíamos respirar aliviados e dar graças a Deus pelo êxito do tratamento demandamos as câmaras de redificação ansiosos por examinar nosso amigo estas câmaras são usadas no plano espiritual para se acomodar com relativo conforto espíritos que necessitam passar por sono prolongado após o óbito e somente aqueles no entanto cujas consciências não se achem desequilibradas por ódios comprometedores ou aflições angustiosas a ponto de perturbarem a paz que reinem em tais ambientes apesar de serenos trazem a intimidade psicossomática imiscuída de remanescências vibracionais deletérios por imundos de desequilibrios da vida mental na carne e ainda se ressentem dos sintomas que eles acompanhavam a jornada terriena nos últimos dias aí permanecem eliminando tais resíduos fluídicos a fim de amealhar um bem-estar maior na nova vida que iniciam espíritos que embora providos de certas conquistas morais nutriram a crença na nulidade após a morte e não conseguem despertar para a realidade espiritual aí também se estacionam em sono prolongado às vezes por anos a filho respeitosos e silentes adentramos a câmara que o retinha a fim de nos enterar do seu estado atual surpreendidos encontramo-nos com o espírito rejuvenecido dormindo serenamente a angústia respiratória e a expressão de desespero se evadiram da fisionomia deixando-a estampar um rosto jovial que embora bastante lívido irradiava a mansidão orelhas salientes cabelos negros e lisos repartidos ao meio testa larga sombrancelhas delgadas desenhavam livre semblante enfeitado por fino bigode delineando-se aos nossos olhos a figura de um jovem de baixa estatura com idade aproximada de 20 anos sem denotar mais os sinais da construção cervical do enforcamento seu perispírito estava completamente refeito e se apresentava de modo aparentemente saudável naturalmente seus graves desequilíbrios que engendrara para si mesmo não haviam sido de todos sanados mas estavam momentaneamente apazivados um salutar período de refazimento e seria doravante concedido pela lei o entrechoque das forças psíquicas autodestrutivas que conflitavam em seu palco mental segunaram-se por um instante sua condição fora amenizada pela misericórdia divina doravante poderia ele possivelmente reconstruir o panorama íntimo sem a necessidade de bruscos choques reencarnatórios alguém do maior dos benefícios de tratamentos mais amenos seus olhos estacionados sob as pálpebras cerradas não denotavam os característicos movimentos rápidos indicando-nos a ausência absoluta de sonhos típico dessa fase de recuperação da consciência retiramos-nos em silêncio a fim de dialogar com proveito sem perturbar-lhe um depoço prolongado podemos agora compreender o valor do estágio na carne para um espírito em desespero a bênção do renascimento embora curto como no caso de Alberto é recurso seguro que a providência divina coloca a nosso favor em que pece todas as dificuldades do processo e os damas engendados ao seu derredor devemos agradecer a misericórdia do pai sempre disposto a amparar-nos sobre quaisquer circunstâncias considerava junto a Adelaide embora confabulasse comigo mesmo o escândalo se fazia necessário compreendemos a assertiva do mestre completou a amiga trazendo a figura de Caterine em sua mente vejo seu pensamento buscando por Caterine certamente teremos oportunidade de revê-la aprendemos a querê-la e tecemos com ela uma teia de simpatia que certamente nos unirá no futuro por ora convém enviar-lhe o nosso sentimento de reconforto e paz para que se refaça do doloroso transe sem graves consequências para sua consciência não obstante as dificuldades com que se envolveu no processo conferindo-lhe o infeliz desfecho o prejuízo angariado foi muito mais para si mesma do que para Alberto que a desfeito do acréscimo de dores impostas aos próprios sofrimentos abriu benefícios com a ser da experiência o mal muitas vezes é via de correção para o próprio mal o que não quer dizer que ele seja necessário pois a lei não depende de sua realização para engendrar o bem que sempre almeja na educação do ser verificávamos que a embrioterapia permitira a Alberto enfim completar com eficiência a histogênese perispiritual alijando de sua organização os obstáculos impostos pela autocatálise Adelaide admirava-se da perfeita recomposição psicossomática de nosso amigo obedecendo aos moldes anteriores ao seu renascimento e não a configuração embrionária com a qual deixou a carne seu perispírito se refez em obediência aos registros morfossomáticos prévios nos quais o choque biológico do renascimento não foi suficiente para alterar a orientação anterior apreciei-me ali a explicar podemos comparar o processo à exposição de limalhas de ferro fortemente imantadas a pequeno e diferente campo magnético que não é poderoso o bastante para desviá-las na direção inicial a qual retomam com facilidade uma vez terminada a insuficiente interferência sua recuperação pressupõe no entanto que ele traz recursos evolutivos suficientes para exercer certo domínio sobre a sua constituição que seu corpo mental se acha preservado ele não precisará de breve retorno à esfera física e poderá desfrutar de um período de refazimento no plano espiritual os riscos da embriomofia e da ovoidização estão definitivamente superados Adelaide o choque reencarnatório lhe foi salutar o impulso de reconstrução perispiritual livrando-o de grave incestamento voidal as forças psicossomáticas da contração foram dominadas e a histogênese perispiritual finalmente pôde dar livre curso a sua plena realização enfim a desencarnação anterior completou o seu ciclo não nos iludamos no entanto Delayde o processo não terminou acredito que ele irá despertar mas situações dificultosas ainda o aguardam para o completo restabelecimento de seu panorama íntimo desfeito pelo suicídio haverá então outros danos a se esperar neste caso o restabelecimento de sua forma não pressupõe sua plena recuperação interrogou a amiga admirada vemos apenas o refazimento de suas linhas morfossomáticas mas certamente sua consciência ainda necessitará de tempo para se reequilibrar o dano do suicídio ao espírito é severo o bastante para desestruturar o sutil metabolismo do pensamento a personalidade pode sofrer graves lesões apresentando quadros psicóticos de difícil remissão no plano em que estamos o choque reencarnatório embora salutar pode provocar amnésias importantes apagando-se da memória consciente dos registros da encarnação prévia outros não conseguem o despertamento eficaz da consciência e necessitam ser encaminhados a reencarnação da forma como estão significativo processo depressivo costuma coimar ainda os suicidas ao se depararem com a realidade depois da morte reconhecendo que suas dificuldades diante da vida e de si mesmos multiplicaram-se com um ato impensado não conhecemos casos em que o autocida desperte realmente refeito como se nada houvesse sucedido a irradiação de serenidade de sua psicosfera é sem dúvida um bom prognóstico mas aguardemos que nosso companheiro desperte para verificar a extensão da chave espiritual estabelecida em sua alma e das suas novas necessidades diariamente o visitávamos aplicando-lhe passes de drenagens a fim de auxiliar na limpeza fluídica necessária ao seu despertamento prontamente ele reagia eliminando pela regurgitação substância espumosa e escura diante do espanto de Adelaide expliquei todos trazemos da carne vibrações deletérias acumuladas pela mente no exercício da vida Adelaide vibrações que não são necessariamente produto de maldades mas de ansiedades inseguranças temores infundados bem como os equívocos do orgulho e do egoísmo o pé-espírito quando já alcançou certo patamar evolutivo não as falera em teores perturbadores daí a necessidade de que sejam evacuadas de sua delicada intimidade essa limpeza fluídica residual é efetivada normalmente através do que chamamos de drenagem emunquitorial ou fisiológica assim denominada por utilizar as vias orgânicas e não patológicas de eliminação como a transpiração a regurgitação o vômito e as vias urinárias estudam de modo geral secreções pegajosas e escuras que variam em intensidade e duração segundo necessidades individuais recordemos que há compressões energéticas tão arraigadas e graves que não podem ser evacuadas do pé-espírito por essas vias estabelecendo chagas através das quais se consomem chamadas drenagens não emunquitoriais ou patológicas outras ainda de maiores condensações frutos de atos ignominiosos relevantes somente podem ser absorvidas pela carne estas são as drenagens expiatórias fontes da maioria das enfermidades do homem encarnado por longo tempo assistimos aberto no repouso regenerador nas câmeras de retificação à medida que os dias se passavam nos dávamos conta de que éramos os únicos interessados no auxílio ao nosso desventurado amigo inusitadamente ele se encontrava aparentemente só se não era assediado por inimigos ansiando por justiça tampouco era procurado por vibrações angustiantes de familiares e amigos encarnados ou desencarnados fato que de certa forma o deixava livre para recuperar-se estranhávamos o fato pois é frequente a presença sílva de parentes aflitos pedindo por notícias e ansiando por favores especiais junto às enfermarias de portais do vale seu isolamento nos fazia pensar estarmos diante de um espírito que possivelmente não constituía a família quando encarnado o vale do suicídio se compara a imenso hospital onde frequentemente aportam familiares em busca de notícias de seus detentos e nossa colônia conta com equipes empenhadas em acalmar essas aflições comuns na alma humana abrindo a verdade nossos mentores informavam-nos que muitas pessoas entre parentes e amigos apoiaram-no pelo pensamento e pelas peces logo após o seu desenlace como uma de suas irmãs e fiel caseira no momento entretanto não observávamos mais essa teia de afetividade sustentando-o possivelmente devido ao longo tempo que ele despendera nas cavernas do vale caindo e momentâneo esquecimento por parte daqueles que o querem a misericórdia divina que a ninguém desampara contava com nossa modesta colaboração paralia sustentados fazes na vida espiritual e procuraríamos fazer isso da melhor maneira possível conduídos pelo seu quase completo abandono somente suplantado pela presença magnânima de Heitor nem mesmo os genitores de nosso amigo se mostravam preocupados com ele pois não lhes percebíamos os pensamentos angustiosos procurando-o habitualmente os pais não ouviram os filhos a não ser quando o trânsito na carne impossivelmente esse seria o caso em questão embora os parentes remanescentes na crosta não demonstrassem excessiva inquietude pela sua situação notávamos uma enorme aura de simpatias envolvendo de forma significativa a sua atmosfera espiritual dos momentos em que entrávamos em prece a fim de aplicar os passos de drenagem podíamos sentir estas ondas de ternura em proporções nunca vistas excitando-nos a imaginação quanto a sua origem não guardávamos a menor dúvida de que estas afáveis vibrações eram oriundas de pensamentos generosos em seu favor sendo-lhe bálsamo precioso e salutar interferindo beneficamente em sua recuperação certamente grande número de amigos pessoas que possivelmente foram beneficiadas por ele procuravam-no com sentimentos de reconforto e gratidão verdadeiro fluxo de apoio amparando-lhe o espírito frágil e vacilante nos primeiros passos do mundo espiritual como não se acompanhavam de ondas afetivas denotavam num partir de familiares cujas irradiações mentais comumente veiculadas em cruciantes preocupações mas perturbam do que amenizam o desencarnado em posição delicada como a de Alberto podemos aqui observar as evidências dos efeitos telesomáticos dizia Adelaide convidando-a ao estudo é reconhecido no mundo dos homens a possibilidade de se atuar na organização somática de outrem à distância pelo emprego da vontade direcionada para o bem ou com o intuito de prejudicar a prática do voodoo através do qual se infringe um ato de maldade a outrem sem contato físico é fenômeno conhecido desde épocas remotas o que atresta igualmente a possibilidade de se propiciar o bem onde quer que seja não há extensão suficiente para se apartar do pensamento onda poderosa que encontra sempre o seu destino com precisão e eficiência o sentimento de bondade afaga e consola onde vier que se encontram as dores que objetiva e sanar por isso a oração é recurso seguro que a divindade coloca à nossa disposição em qualquer momento e em qualquer lugar Alberto está sendo beneficiado por vibrações que mesmo separadas pelas barreiras dimensionais chegam a ele servindo-lhe de recurso inigualável de recuperação podiam senti-las reverberando em sua organização perispiritual e certamente contribuíram decisivamente para amenizar o seu doloroso quadro e apressar a sua melhora que demandaria tempo muito mais prolongado para se efetivar de fato os diretores de nossa colônia nos informavam que estávamos diante de um homem que cultivara o apoio popular e detinha méritos importantes pois deixaram uma mensagem de paz na terra e desempenhar uma missão de relevo entre seus irmãos as emanações de simpatia que registrávamos ao seu redor provinham de suas ações dignas para com semelhantes embora indignas para consigo mesmo admirados podíamos sentir a importância dos atos de bondade na romagem terrena retornando em benefício de seu próprio protagonista são os únicos valores que trazemos para o mundo espiritual a única moeda que pode atravessar as barreiras dimensionais que separam os dois mundos eis o tesouro que ninguém rouba a bolsa que não envelhece na assertiva evangélica sem dúvida alguma esse manto invisível de um paro foi o único responsável pelo pronto restabelecimento de nosso amigo em breve para surpresa nossa Alberto despertou e abrindo os olhos fixou-os serenamente em nós denotando percebermos a presença leve ar de interrogação se estampava em sua face e de pronto interrogou-nos em polido francês ou sui gê fim da primeira parte e ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixe no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha a achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso e chegando a casa convoco os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Lucas 15 versículos de 3 a 7 e aí